Olá, galera! Aqui é a Rei e eu fazemos um... Que que é isso? Game divertido pra vocês, meu povo! Vocês gostaram, pediram, e eu tô aqui de volta com o Prankster 3D, que é um jogo dos mesmos criadores do Professora Malvada, onde a gente trola também a Professora Malvada, mas de uma forma diferente. Ele dá duas opções de troll e a gente tem que acertar, senão a gente perde. E, normalmente, uma troll é composta por vários trolls. É muito top, galera! É muito, muito top! Vale a pena ver! E, pelo visto, essa primeira troll chama Pool Party e a gente vai ter que estragar o mergulho dela, será, gente? Acho que sim! Como a gente vai estragar o mergulho da Professora Malvada na piscina, eu vou deixar de palavra secreta piscina, belezinha? As primeiras pessoas a comentarem piscina vão ganhar um belo coração e bora pro game! Galera, não esquece também de deixar o like e se inscrever no canal, que é muito importante. Bom, ele tá me dando duas opções aqui, cimento ou gelatina. Então, a gente vai ter que colocar ou cimento ou gelatina na piscina, pra quando ela mergulhar, ela, sei lá, ficar presa, se machucar, não sei, gente. Gente, por favor, hein, se é só um game, a gente não deve trollar as pessoas na vida real, os mais velhos principalmente. Eu acho, gente, que a gelatina vai fazer ela ficar grudada, mas ela vai conseguir sair, né? Já o cimento, se a gente colocar cimento na piscina, eu acho que vai endurecer toda a piscina, e aí ela vai cair de cara no cimento, pobre coitada. Não queria fazer essa maldade, mas eu preciso acertar a troll, então eu vou escolher cimento. Vamos ver. Olha lá, galera, cimento na piscina. Ai, meu Deus, coitada de cabeça na piscina, minha Nossa Senhora. Desculpa, véia, desculpa. Pra onde tu tá indo, véia? Vai pro médico. Ah, ela vai sentar, né? Ela deve tá meio lerda, né? Acabou de bater a cabeça. E agora, a gente tem que escolher entre duas coisas. Entre colocar um pin, né, um alfinete na cadeira dela, e colocar uma almofada de pum. Gente, eu acho que os dois vão dar ruim. Mas eu vou tentar a almofada de pum, que eu acho que vai ser mais engraçado. Vamos ver. Coloquei, ó, a almofada de pum. Ela sentou. Ela achou engraçado. Ou como é que você pode achar engraçado você mesma soltar um pum? Não tem nada de engraçado nisso. Ah, minha Nossa Senhorinha. Vamos ter que fazer essa troll de novo. Bora lá. Vamos lá, galera. Tá ela lá no mergulho dela. Essa primeira parte, a gente já sabe. É o cimento, né? Coloquei o cimento aqui, ó. Cimentou! Cimentou, véio! Ô, coitada! Aí ela ficou meio lerda, né? Óbvio, né? Acabou de bater com a cabeça. Foi se sentar, né? Tipo, ah, o que que aconteceu? Deixa eu sentar aqui. Eu tinha colocado uma almofada de pum, que eu achei que ia ser bem engraçado pra gente, não pra ela. Ela achou graça. Então, vamos pôr o alfinete agora. Alfinete, ó. Gente, um monte! Olha isso! Ai, minha Nossa Senhora! Coitada! Olha, ela ficou bem brava, galera. Beleza, conseguimos completar a primeira troll do dia, mas tem muito mais ainda hoje aqui. Então, vai se inscrevendo, vai ativando o sininho e bora pra próxima troll. Olha lá, galera! É aquele vestido que ela foi na festa, não é? Olha que top o vestido! Dress me chap. Ou seja, a gente vai ter que trollar o vestido dela. E aí, tá me dando a seguinte opção. Colocar formigas de fogo, que eu acho que deve ser aquelas formigas que picam, né, galera? Ou cortar com tesoura. Gente, eu acho que eu vou cortar com tesoura, porque foi o que a gente fez no outro Professora Malvada. Então, eu acredito que vai dar certo cortar com tesoura. Ela vai ficar brava, né? Ela não vai gostar do vestido todo cortado. Vamos tentar. Olha lá, cortei, cortei, cortei. E ela olhou. Ela gostou, gente! Ficou estilosa, ó! Ficou tipo uma bruxa style. Olha lá! Ela se amarrou, galera! Nossa, ela amou muito! É, erramos, né? Pra você ver, gente, como não é igual ao outro game. No outro game, ela fica bem brava quando a gente corta, né? Vamos tentar de novo. Olha lá, galera! Tá ela vindo com o vestido novamente. A gente não vai ser trouxa de cortar de novo, né? Ficar fazendo arte no vestido dela. Então, vamos colocar as formigas picantes no vestido e vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, ó! Formiguinha dentro do vestidinho da veia! Ai, meu Deus do céu! Meu bumbum tá coçando! Ai, minha Nossa Senhora! Que coceira! Que que é isso? E agora? Hum! Agora, a gente vai ter que trolar o chuveiro dela pra ela não conseguir tomar banho e aí... Eu acho que é isso, né? E aí, vai continuar com a coceira. Nós temos a opção... A opção não, né, Renatinha? Nós temos a opção de... Tipo, uma chave de fenda ou uma toalha. Gente... A toalha não vai adiantar de nada, eu acho. Apesar que essas trolls são muito loucas, né? Às vezes eu acho que é um ou é outro. Eu acho que é a chave de fenda. Vamos ver. Olha lá, ó! Quebrei! Tá ela tentando... Ah, não tá conseguindo, velho! Vai continuar se coçando aí com as formiguinhas! E aí? O que que aconteceu? Ah, continua! Tem trolls que são compostas de mais trolls ainda. Então, agora, galera... Ela tem duas opções que ela pode usar. Que é um spray de corpo, né? Tipo, que seria tipo um desodorante. Ou um spray que vai queimar. Um spray de calor. Eu acho que vai queimar. Um spray infl... Ei, spray? Spray? Virei cebolinha! O spray inflamável, galera! Eu vou escolher o inflamável, né? Vamos ver. Olha lá, ó! Ela vai tentar passar o spray pra parar a coceira, eu acho. Ó, deixa eu ver esse spray daqui se vai ser bom. Deixa eu passar. Titi, titi. Ué, ela gostou? Piorou, galera! Piorou a coceira! Piorou! Oh, meu Deus do céu! Se lascou! E nós conseguimos! Mas eu não vou parar por aqui hoje. Nós ainda temos tempo de fazer mais trolls. Então, vai deixando aí. Só não esquece de deixar o like, galera. É muito importante deixar a palavra secreta lá no início do vídeo. Vamos ver quem ouviu e conseguiu deixar aqui. E vai se inscrevendo no canal também, galera. E compartilha o game com os amigos que ajuda muito. E bora pra próxima troll. Olha lá! Ela tá dando banho num guaxinim, é isso? Ou é num gato? É um gato, porque o título é um gatinho sujo. Gente, eu não quero trollar o gato de jeito nenhum, gente. Não quero. Gente, eu sou totalmente contra qualquer coisa que faça mal pros animais. Vocês sabem aí, eu tenho dois cãezinhos que eu sou apaixonada. Então, eu vou fazer aqui só pra passar da fase, mas não vejo nenhuma graça em trollar os bichinhos. Mas como é um game, né, gente? Só no game mesmo. Nunca façam nenhum mal pros bichinhos na vida real, ok? Então, tem a opção de colocar uma tinta ou pasta de dente. Eu vou colocar uma tinta. Vamos ver. E ela tá boazinha, né? Porque ela tá dando banho no gatinho e normalmente ela chuta o gatinho. Ela é toda malvada, né? Ah, o gatinho vai ficar colorido, tadinho. Ela ficou super brava, o gatinho ficou colorido. E agora, ela vai tentar limpar. Então, ou a gente põe descolorante ou a escova. Eu vou pôr descolorante, né? Totalmente contra, galera. Não queria fazer essa troca e já vou avisando. Ela vai pegar e eu acho que vai cair os pelinhos deles, tadinho. Vamos ver o que vai acontecer. Ele ficou branco agora. Mudou de cor de novo. E agora, gente, ela tá sendo boazinha nesse, né? Agora, a gente tem que fazer ela cair. Ou a gente amarra o sapato dela ou a gente põe skates nela. Eu acho que eu vou amarrar o sapato porque no skate, skate no caso patins, desculpa, gente. Patins. Roller skate. Porque no caso de patins, ela pode ser boa nos patins e conseguir se livrar, né? Então, vou amarrar o sapato. Vamos ver. Amarrei. Caiu! Conseguimos, galera. Conseguimos, conseguimos. Ué, mas ela levantou de volta? Ih, falhamos. Então, era o patins. Vamos tentar de novo. Olha lá, gente. Lembrando. Vou fazer aqui porque é um game, mas não gosto desse tipo de coisa. Nem game. Vamos lá. Vou colocar a tinta, que é o certo, né? depois a gente põe descolorante e provavelmente depois é o patins, né? Que a gente não tinha conseguido. Eu acredito que seja o patins. Não pode pôr tinta de nenhuma espécie em animal, gente, porque faz mal pro animal, beleza? Não pode de jeito nenhum pintar o animal. Tem umas tintas específicas, mas ainda assim é melhor não pintar, beleza? Ah lá, tadinho. O gatinho ficou branco. Aí ela tá correndo e agora eu acho que é o skate, o patins. Gente, caiu de cara, galera. Conseguimos. Não foi uma troll que eu gostei. Então vamos pra uma outra troll. Vamos pra uma outra troll pra gente finalizar com uma troll maneira, né, gente? Então bora lá. Olha lá, galera. Teve uma vez que a gente trollou a esteira dela, né? Deixa eu ver onde ela tá indo. Ah, mas não é a esteira. Ela vai beber água. Então é diferente. A gente vai ter que trollar o drink dela. E aí no drink dela, que chama drink disaster, essa troll, o desastre do drink, a gente pode colocar proteína, né? Seria bom pra ela depois de malhar tomar um shake de proteína. Então acho que não. Ou ovo. Gente, quem é que gosta de ovo cru? Quem é que já comeu um ovo cru aí, gente? É muito nojento. Ovo frito, ovo mexido, beleza. Quem não gosta de um ovinho? Agora, ovo cru, galera. Eu acho que a gente vai ter que pôr ovo cru. Vamos ver. Ó, quebrei o ovo. Coloquei ainda. Saiu verde esse ovo. É um ovo mutante, gente. É o ovo mutante da véia. Ah lá. Ela tá vindo. Deixa eu pegar o meu shake de ovo que a Renatinha fez pra mim, galera. Olha lá, olha lá. Hum, que delícia. Passou mal, lógico, né, gente? Será que ela vai vomitar? Ou será que ela vai fazer o número dois? Ah, é o número dois. Porque tá dizendo aqui, ó. Pup stop. Pare o cocô. Então das duas, uma, galera. Ou vou ter que pôr um alumínio na privada. Minha Nossa Senhora do Céu. Ô, mamãezinha. Ou vou ter que colocar, tipo, um plástico filme. Que é aquele papel filme, sabe, galera? Que é transparente. Eu acho que o alumínio, ela vai ver que tá alumínio na privada. O alumínio a gente vê de longe. E aí ela vai falar, ah, não vou sentar. Prefiro fazer um cocô fora. Ai, minha Nossa Senhora. O plástico filme, eu acho que ela não vai ver. E eu acho que é capaz dela acabar grudando no próprio cocô, gente. Então vou pôr o plástico. Ah lá, ó. Fica transparente. Tá vendo, galera? Ela tá vindo. Ela tá vindo. Foi. Aí ela tá sentindo o cheiro porque ela fez cocô no plástico. E grudou ne... Ah! Ela ficou toda cagada, gente. Que nojo. Ai, minha Nossa Senhora. Vocês viram isso. Gente, são muito boas essas trolls aqui do Prankster. Fiquei triste com a troll dos animaizinhos ali, mas tudo bem. Se vocês quiserem que eu volte aqui no Prankster, deixa muito like. Se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho e dar a palavra secreta e compartilhar o game. Beleza? Então, nos vemos no próximo game. E aí E aí Obrigado.